E aí, pessoal? Olha quem tá aqui! Ou, né, vocês estão vendo no seu canal, mas tem que falar pra mim. Olha quem tá aqui! Gente, eu não posso se encontrar no final do ano, belezinha? O que a gente resolveu fazer? Nos unir! E você que é iniciante vai saber de duas, o que vai precisar ter de material pra começar a destacar nesse mundo doce na confeitaria. Ela já gravou um vídeo desse, eu vou ligar. Aí você clica aqui no card que você vai ver o vídeo que eu preparei aqui no meu canal pra vocês com várias dicas pra iniciantes. Mas aí você pode ver isso também, por que não? Com as duas, só essa, tá? Então, se você quer as duas, então continua vendo aí que tá tudo certo. E se você tiver vendo esse vídeo aqui no meu canal, você clica aqui embaixo no link e se inscreve lá no canal da Elay. É, porque tem umas coisinhas bem interessantes e umas novidades que a gente vai contar no final do vídeo. Se você tiver vendo esse vídeo no canal da Elay, clica aqui no link e se inscreve lá no meu canal, que também tem muita coisa legal pra você. Então se liga aí, pessoal. Vamos nos unir pra ficar compartilhando coisas que valem a pena, né? Porque não adianta nada a gente falar pra comprar material que custa o olho, da cara, o nariz e a boca, e vocês não conseguirem nem fazer na sua casa. E hoje a gente vai mostrar pra vocês também como fazer algumas flores que nós não vamos utilizar nem molde. Vamos fazer tudo na mão aqui pra você que não tem material ainda poder fazer também. E sabe o que é muito legal? Você pode estar vendo esse vídeo e já pode estar fazendo junto com a gente, que tal? Eu te desafio aqueles desafios que eu joguei. Eu te desafio a fazer junto com a gente essas flores que são muito babas. E você pode fazer essas flores bem antes com aquele restinho de massa que sobrou daquela festa que você fez, guardar e usar no dia do outro evento que você tiver pra entregar. Então bora lá, pessoal, porque é muito babo e é muito fácil. Bora! E como eu falo no meu canal, você nem sabe. Só se for agora! Pronto, gente. Tá super pronta já pra mostrar agora pra vocês o que precisa ter e nem precisa ter muita grana, né? Não. Sabe o que é legal? Lembra, eu tenho um vídeo aí no canal que eu tenho um negócio de precificar. Ou seja, você pegar a terceira vez que você multiplica do jeito correto pra você conseguir comprar materiais pra tua empresa. Tem que separar uma graninha pra investir, gente. É tão difícil, né? Quando a gente cai na real. Somos uma empresa, somos uma empresa. Meu, nós somos uma empresa! E aí você tem que dar valor pra essa empresa que você tem, né? Então, por isso, você vai conseguir comprar todos esses materiais. Embora seja muito difícil pra algumas pessoas que dependem do dinheiro que tá ganhando nos eventos pra pagar as contas, que a gente sabe que não é fácil, mas tenta separar um pouquinho, fazer esse cálculo direitinho, que é pra o seu crescimento. Senão, você não vai conseguir crescer. Então, você vai sempre tá pagando conta, pagando conta, pagando conta. Você tem que separar um pouquinho pra comprar, pra investir e assim o seu negócio ir crescendo e você conseguir cada vez mais ter os produtos necessários pra fazer um bom trabalho. Isso é verdade, isso é essencial. Porque a partir do momento que você não tem isso em mente, que você é uma empresa e que você vai separar todas as coisas, dinheiro, pra coisas respectivas, o negócio fica difícil. Porque, gente, eu não sou diferente de vocês, muito menos a Marcela. A gente tem um par de boleto pra pagar e a gente vira e mexe, tem um vício, né? Eu sou rica. Vamos fazer. A outra, passa a chama. Só que não. Você acha? Quem nunca, gente, aí do outro lado, que pega o dinheiro e fala assim, ai, meu, fulano, pega lá na caixinha. Né? É a frase primordial. Pega lá na caixinha o dinheiro pra comprar pão. Pega lá na caixinha pra pagar o boleto de água. Vou comprar o presentinho pro filho. É assim, não vai ronar, galera. Olha, eu sei que tem muita gente agora falando, ah, tá. Gente, não vai ronar. Desculpa. A gente tem que separar. Precisa separar. Não existe. E o mais legal, que foi o que eu te falei no final do ano, a gente fez, eu fiz um curso do Sebrae, show de bola. E não é fazendo propaganda. Existe lance bom. É pra avisar que é bom. E que é pra você saber fazer planejamento financeiro do seu negócio. Que é fundamental. E tem em todo o Brasil, galera. E o melhor, é de graça. Tem até online. Se você procurar, você encontra online pra fazer. E não precisa ser MEI. Basta ser o seu CPF. Que eu saiba você tem CPF. Ou não? Porra, povo, vamos lá. Voltando, mas porque a gente não saiu muito do assunto. Porque se há algo importante pra iniciante, sempre, na vida, a gente começa na confeitaria. Pelo menos uns 80%. Eu tô se envolvendo. Começou a fazer em casa por quê? Alguém perdeu o emprego? Quis ficar com os filhos? Saiu do emprego? Quis mais tempo pra família? Saiu do emprego? Precisa de uma renda extra? Vamos pra confeitaria. Ou o marido perdeu o emprego? Rolou o desespero? E eu não culpo ninguém? Tá super certo. E nessa, a gente se descobre feliz da vida confeiteira. Porque tem que gostar, senão eu não aguento o tranco, né, gente? Não adianta querer só pagar as contas, porque não aguento. Não, e dá a cena, né? Que não rolou a onheira no queixo. Noite sem dormir. É. Que a gente fica super exausta quando a gente tá fazendo uma modelagem e ela toda cai. Ou bolo em barriga. É. É muito importante ter a sua programação. Eu já fiz aqui um vídeo no canal falando sobre programação. Que você pode iniciar suas modelagens no início da semana ou até 15 dias antes. Pra você não ir se enrolando. Principalmente a gente que tem filho, tem que ter esse cuidado. Porque nós temos horários. Muitas de nós cuidamos da casa, dos filhos, do marido. E tem que cuidar da gente também, né? Então tem que se programar. Pelo amor, né? Parece uma fubeca louca no final do dia. Não rola. Por isso eu falo, fala, hum, sei. Não rola. É importante. Vai. Senão a gente fica exausto e não vai nem ter prazer em fazer os doces. É. A partir do momento que você começa... Eu creio que eu acho que tem alguém que tá precisando ouvir essas coisas. Porque a gente não fala toa as paradas. Fala que nem mais que a boca fala. Rá. Fala. Fica conversando as mulheres. Que nem o homem da cobra. É tipo, quase. Aí se você tá fazendo isso por uma obrigação de tipo, meu, só quero pagar conta, só quero pagar conta, só quero pagar conta. Eu sugiro pra você ver algo que você goste realmente, que faça com prazer pra se encaixar. Porque confeitaria foi o que a gente falou. Meu, não é fácil, não é mundinho de fantasia e muito menos aquilo que a TV mostra. Não são suas fotos. Não mesmo. Então tipo, a pegada é forte, é pesada, é estressante, mas é maravilhoso. É o que compensa no final a gente olha e é igual filho. Ai, nem parece que teve as dores de parto. Eu não sou mãe, mas deve ser assim. É assim. Então tipo, é isso. Entendeu, pessoal? Ama? Continua. Não ama? Sugiro a você. A gente ama vocês. Continua vendo a gente. Mas vai fazer algo que te enche de prazer, sabe? Que chega no final e você fala, velho, eu não consigo, larga ali. É. Esse é o mundo da confeitaria. Mas, de repente, você vai se encontrar em outra profissão aí. E a gente vai continuar te amando com toda certeza. Mas, vamos lá. Pô. Com certeza, que a gente precisa ter pra trabalhar. Sempre falo pras minhas alunas e pros seguidores de Escritos Forços do Coração. Que as queridas estecas são como a ferramenta do cirurgião. Nossa, agora você foi fundo. Mas, velho, como a gente vai conseguir sobreviver assim? É, e as ferramentas, e as estecas, elas têm um custo-benefício muito bom. Elas são bem baratas, então, e são fáceis de achar. Você encontra em todo o Brasil. É muito fácil de encontrar. E a gente usa em todas as modelagens. É, eu tenho a desculpa de achar. Eu não uso esteca. Usa assim. Nossa, agora rolou um mó de esponja. Gente, cada vez piora. Pensa. Veja o que eu faço. Ah, não consegue me ver sempre. Então, aí o que acontece? Isso aqui, ó. Tá vivo, fale de zoar. Já tá começando a dar bullying. Aí, o que acontece com essas lindas? Elas são super laváveis. Nós estamos falando de estecas da magra, beleza? Porque amo. Empresa brasileira. Uhul! Então vamos dar, hein? Fazer empresa brasileira, pessoal. Tem uma outra gringa. É boa também. Não tô falando que é ruim. Mas isso aqui é do Brasil. E é bem mais barato. Fato. E aí, o que acontece? Não é porque eu trabalho lá. Fechou? Porque eu sou culinarista da magra. Mas, sabe o que eles se preocupam? Eles perguntam pra gente, como professora, do que vocês estão precisando. Ah, meu. É sensacional. É. É uma preocupação com o cliente. E hoje eu peguei todas. Pega um pouco. Eu tenho várias. E aí, ó. Isso pareceu ver chá. Não. Ai, gente, que absurda. Eu até fiquei rumbando. E aí, temos dois tipos de cisteca, pessoal. Essas daqui são as menores. E essas são as gigantes. Pessoal, primordiais. Primordiais. E a gente vai fazer depois desse vídeo. Mostra ozinho usando-a. Então, vamos ver se você não sai daí. Dá atenção. Isso daqui, ó. De metal. A outra sumiu. Criou independência. Que nem caneta. Você pegou. Evaporou-se. Você pegou. Eu vou ver as coisas dela. Depois. Ah, eu tô hoje, ó. Sentindo uma vibração. Isso daqui são as estecas de metal. Para fazer as rosas. Muito bom. Ela detona nas rosas. E tem vários tamanhos. Pode fazer desde a rosa pequenininha. Não só a rosa. Você pode bolear babados. Que você vai fazer. Nas maçãs. No bolo. Bolear. Com esses boleadores. Eles têm vários tamanhos. São três tamanhos. Desse conjuntinho, vem dois. São dois. Dois. Ah, mas dois. Presta atenção. Dois. São quatro, né? É. São tamanhos diferentes. Então, assim. É show de bola. E o que eu gosto muito. Pelo menos eu. Que sou meio gança. Em flor. Eu nem acho feio falar isso. Sabia? Tem um pessoal que se acha tipo pavão. Não é ela. Mas tem uma galera pavão. Que já. Estou a galáxia dos negócios. E nunca erro. Todo mundo erra, povo. Imagina. Você nunca fez uma rosa e saiu um timo na nossa arrueta? Não. Mentira. Claro que já. Então. Aí você pensa, gente. Você acha que não vai rolar? Então para. E às vezes essa daqui gruda. Eu já passei. Mesmo disso. Grudou e virou um... Essa daqui eu me dou melhor. É. Mas você pode passar. A dica. Ah. Você pode pegar ela. Se estiver grudando na sua pasta. Passa um pouquinho no amido. Na sua buchinha de amido. Passa um pouquinho no amido. E volta para a flor. Que ela não gruda mais. Aí o povo fala. O que é bucha de amido? E a gente está super num papel aberto. Porque a gente vê. Tanto as dúvidas. Tanto do meu canal. Quanto do dela. A gente troca ideia dessas coisas. E é muito legal. Porque esse papo aberto. Tem alguns profissionais que fazem também. Mas é legal. Cada um tem uma dúvida diferente. Cada um tem um jeito de explicar diferente. E aí a vida segue. Bucha. É uma trouxinha. Não é uma bucha, gente. É uma trouxinha. Olha. De amido a gente passa com perplexo. Pega o perplexo. Marca o elástico. E eu deixo aqui no potinho. Para polvilhar. Na mesa. Na bancada. Quando for abrir. Quando não. A gente pega a estequinha. Quando a gente está falando de grudar. Eu só passo aqui. Por fora. Não precisa nem polvilhar. Aqui no. Passo aqui. E já vai boleando de novo. Então não gruda. O amido não deixa grudar. Então é bem legal. A gente está sempre com a trouxinha de amido do lado. Olha que visual. É um lançamento. Quando ela falou de grudar. Eu já deu a deixa de uma coisa. Que foi sensacional. O que a Mago fez. Olha esse tapete de fibra de vidro. Top. Ou seja. Você vai abrir a sua pasta. Não vai precisar da. Do amido. Do amido. Nem do açúcar impalpável. Porque ele vai grudar. É uma coisa que não é tão barata assim. É. Mas é um custo do edifício excelente. E é menorzinho, né? É menor. E ele vai durar. Se você não usar nada de corte. Não pode usar nenhum. Nenhuma. Estilete. Nada que corte. Que tem que ser afiado. Porque senão vai danificar. Se você usar essas estequinhas. Faquinhas. Para cortar. Ele não danifica. Então isso daqui dura. Eu tenho um. Há mais de seis anos. Eu acho. E uso até hoje. Todos os dias. Vocês já viram. Eu vou usar o misto e leite. Eu sou a louca. Mas aí eu vou muito devagar. Senão você vai cortar aqui um negócio. Tá? Mas o certo é usar isso. É que eu dou uma. Revolting cookies. E aí. Essa vai tirar. Se você tiver coordenação. Pode usar. Eu não tenho não. E aí. Nós temos aqui. Medida. Galera. Tem centímetros. Nesse tapete de vidro. Então. De fibra de vidro. Sorry. E aí vai ser muito legal. Para você usar. E de repente. Você tem que ter umas medidas. Do quanto vai abrir para bolo. Um bolo menor e tal. Então ele é super legal. E o mais show. Com todas as coisas amadas. Lavável. Então. A gente tem que prestar muita atenção. Na higiene. Porque a gente vê cada coisa. Que dá até um. Até para não dar formiga. Negócio. Tem que se passa aqui. Depois não lava. Vai vir formiga. E aí. Às vezes. Você vai acabar perdendo. E a casa vai encher de formiga. E não é isso que a gente quer. Então tem que lavar. Tem que tomar cuidado. É. Não reclama que foi invadido. Os filhos. É. Lavar. Os nossos outros queridos. Que valem muito nossa atenção. Que são os rolinhos. Para quem faz modelagens. Se os pequenininhos. São maravilhosos. É. Verdade. E tem desse comprido da Mago também. Tá. Ele é mais compridão. Então rola para a massa. Que é show. Para bons. Aí os queridão. Eu amo. Medida certa. O que vem para salvar. São os anéis niveladores. Que deixam a pasta com acabamento trivial. Fica certinho. Tudo do mesmo tamanho. Nada pior. Porque você está abrindo uma pasta. E parece uma rua de São Paulo. Tipo. Tem uma levação. E volta. Vai e volta. Então a gente tem que tomar cuidado muito. Com a qualidade. E com o que você está entregando para o seu cliente. E os anéis você pode usar também para fazer biscoito. Não só na pasta americana. Às vezes você vai abrir o biscoito. Para fazer biscoito no palito. Ou para fazer biscoito decorado. E aí às vezes se ficar uma imperfeição ou outra. Desnível no biscoito. Fica feio. Então você pode usar os anéis. E eles ficam todos do mesmo tamanho. Porque a massa vai ficar toda retinha. Tem. O amarelo. O azul. O verde. E o vermelho. O verde e o vermelho. Eles são maiores. São exatamente para o biscoito que a Mar falou. Então eles são sensacionais. O vermelho eu uso para quando o biscoito tem no palito. É. Que ele é mais grosso. Que ele é mais grosso. E o verde e o biscoito normal. Porque também a gente vai comer uma bolacha tipo um centímetro. Se você não viu ainda tem um vídeo aqui no canal. Que eu ensino vocês a fazerem o biscoito no palito. Tadã. Sensacional. Então demorou para vocês curtirem aí. Curtirem e verem. Porque tem muita informação galera. Tem vídeo para o resto da vida. Para vocês verem. Porque tem muita coisa. Outra coisa muito importante para a gente usar. É o nosso querido e queridão. O CMC da vida que é outra coisa que vai nos salvar na confeitaria. Que é a cola comestível. E além de ele ajudar na modelagem. Que a gente põe um pouquinho do CMC na pasta. Para ela ficar mais estabilizada. Mais firme. A gente usa o CMC. A gente sempre fala no vídeo. Em todos os vídeos. Colinha de CMC e CMC na pasta. Sempre. Em todos. A gente sempre usa. Porque ele é espessante. Desumidificante. E uma cola comestível. Então. E outra. Tem como. As proporções. De como você tem que. Fazer a cola no verso. Tá. Então tudo depende. O pessoal pergunta muito de proporção. Quanto, quanto, quanto. Depende do que você vai fazer. Ou você vai fazer umas 5 florzinhas. É uma proporção de cola que você vai fazer. Ah, eu vou fazer 500 flores. É outra proporção de cola que você vai fazer. Por quê? Agora é a hora. Que o povo não conte muito. Isso daqui. Depois que você faz. Pegar. Isso daqui. Isso daqui é um CMC hidratado. Acabei de usar. Ficou uma gelatina. Fica. Você acabou de usar. É tchau. É descartável. Então eu vou falar. Como descartável? Eu tenho um monte de limpo. Galera, amanhã aqui, se você vir com uma lupa, tipo, detetives da confeitaria. Da confeitaria. A gente não é do prédio. Você vai ver que tá cheio de fungos, bactérias. E aí não vai rolar. Então é exatamente por isso que eu falo. Faz pouco, galera. Antes de pecar pelo pouco, não é pecar. É se precaver. Faz num pires pouquinho, usa. Ah, usamos um pouquinho. Então você faz mais um pouquinho. Porque, meu, o mesmo tampado, tal, vai dar B.O. Então vai ter que descartar o restante. Não fiquem bravos. A vida é assim. Outra coisa primordial é o soft gel da vida. Maravilhoso. Maravilhoso. Eles não azedam. Não é muito importante? Porque às vezes o pessoal tá vendo a gente e também faz leite ninho. Hum. É. Chantininho. Muita gente trabalha até com a pasta de leite ninho e o chantininho. E aí, isso daqui, ó, você pode colocar os intensos e não vai azedar. Porque tem coisa ruim, né? Coloca na boca e fica... E tem a questão do tom também. Esse daqui, principalmente, que é o violeta da Mago. Lindo. Ele fica realmente na cor. Tem muita gente que vai fazer, principalmente o chantilly, que fala, não consegui chegar no tom, não consegui chegar no tom. Esse daqui chega assim. Fica lindo, fica maravilhoso. Já usei até aqui nos vídeos fazendo pra vocês. É chão de bola, né? É se preocupar com a galerinha aí de casa. E eles são concentrados, né? São. Então, você usa bem menos. A gente já diz aqui, né? Soft gel é um gel mais... É... Concentrado. Já tá dizendo. Então, ele intensifica mais o negócio. O mais legal. Toda vez que vai tingir, deixa descansar dentro do saco plástico. Uma meia hora, uns 20 minutinhos. E vocês vão ver o que tá intensificado o tom. Show de bola. Principalmente preto e vermelho. É. Esses dois estão demais. Consegue vermelho é o Natal? Consegue. Consegue preto, 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 preto. E eu já mostrei aqui no canal que não precisa fazer mistura. Eu usei só o corante e ficou pretinho e vermelhinho. Mas também não é mesmo você colocar duas copas de preto achando que vai dar novidade, né? Não. A gente tem que ter tudo um... Uma moderação de quando for fazer. Porque se colocar um monte vai virar uma melórica. Se colocar pouco não vai virar nada. Então, você vai testando e vai acontecer. Vamos lá falar dos nossos queridos, né? Dos... Chiquinho, a gente falou do soft gel, certo? Aí tem... Vai que a turma dos anãos. Brincadeira. É os outros eles daqui. É o pasta em gel, gente, que salva a vida da gente. Eles são intensos. São pequenos. Como todo pequeno. Pessoas pequenas. São pequenos, intensas. Tipo, ali tá guardado. E aí, tipo, olha aqui. Pra mim é o melhor. É muito legal. Eu até, né? Que me perdoem. Mas do soft gel eu gosto um pouco. Esse daqui eu amo. É muito bom. E aí tem ele o vermelho natal, gente. Que a gente tanto estava falando. Que é super intenso e bonitão. Este daqui é show. Fica vermelhão. Este daqui é lindo. Verde limão. Pra fazer coisas do cat noir. E enfim. Se você quer um verde limão show. É lindo. E é da hora. Qual que mais tem? O azul. Da hora também. O azul você pode fazer desde o bebê até o mais intenso. Até o bico. Tem muita gente que pergunta como faz o bico. Esse daqui. Se você colocar um pouquinho mais, ele chega no tom. O famoso azul. Fica show, gente. Não adianta. E é colorometria. Acho que é isso. Fiquei com medo agora. Mas enfim. Pode ser. É isso aí. E aí você... E deixa no comentário. É isso. É. Ou racha o bico junto com a gente. Vamos ser prontos. E aí você consegue chegar nos tons. Tom é proporção. Mistura de cores. E tudo mais. Lembra do colégio? Na aula de artes? Era bem isso que a gente fazia. E o queridinho da galáxia tem o branco aí. Não vivo sem. Não vivo sem. Primeiro, o ponto de luz de todas as modelagens que tem vestidos. Essencial. Certo? E aí alguns outros tons também pra fazer tipo giz. Né? Fica da hora também pra fazer este nosso corante. É top, gente. Só sei dizer que é top. Muito top. Falando ainda de corantes, olha aqui. Vai falar aqui que tem a ver? Tem a ver. Tem tudo a ver. Essa caneta de tinta colestível da Mago é sensacional porque tem várias cores. E a gente usa muito. E é recarregado. E é recarregado. Como? Você não sabia que era recarregado. Agora você ficou com a carinha. Porque eu não sabia. Eu que contei. Ela que ficou com a carinha. Povô. Como assim? Vamos lá. Corante líquido. Tá? Porque tem os líquidos desse aqui. Mas como é? Eu não tenho aqui. Mas enfim. É que né? Eu vim de São Paulo pra cá e ficou em São Paulo, gente. Tudo no Rio. Ele tem um... Como eu poderia dizer? Uma ponta, né? Uma pontinha. Redondinha. Bico. Tá? Negocinho. Como se fosse aquele negocinho de... Como é que é que é? Floral de bar. Tá ligado, gente? É tipo aquilo. É daquele jeito. E aí são os líquidos. Você vai tirar a bombinha da caneta. Tá? E vai pingar. Pouco. Galera, não vem loucamente colocar o negócio inteiro, tá? E aí você vai guardar com a caneta. Que é a outra coisa que eu falei pra mostrar pra nós. Geralmente a gente guarda tudo assim, né? Eu guardo assim no nosso pote. Eu guardava assim. Toda a tinta que tem aqui vai descer. E não é isso que a gente quer. Vai secar. Óbvio. Toda vez que você for usar a caneta vai estar seca. Aí você vai fazer isso. Pontas para baixo e assim toda a tinta vai descer. E você quando for usar vai ter uma carguinha aqui pra estar usando. Aí eu fiz mesmo assim e deu problema? Deu B.O. Ai meu Deus do céu. Tipo, isso fica pão. Ai meu Deus, ai meu Deus. Tá bom. Calma. Pins normal, certo? Venho com corante soft, normal. Põe uma gotinha e vou pingando, gente. Tipo, molha e vou fazendo. Isso é pra quem não tem muita habilidade com pincel. É muito legal. Porque eu já tenho o hábito de fazer com caneta, escrever com a caneta. E aí com pincel às vezes tem um pouco mais de dificuldade. Pode usar a caneta nesse pingar. É a mesma coisa com pincel, só que com a caneta. Você tem a mão mais firme. Porque com o pincel dá um tremorzinho. Galera, tipo, escala Richter, vai até 5 fácil. Então com esse aqui você tem mesmo o manuseio que você tem pra pintar e tal. Ah, mas eu não tenho nenhum dos dois. Treino em casa. Treino. Oxi. Treino. A mão firme é treino. Exatamente. Então bora lá, partiu para as coças. Os queridinhos. Os bolinhos. Olha aqui, pessoal. Texturas. Agora a sensação do rolo é sacanagem. Olha aqui. Tem vários modelos. Show de bola de rolinhos da Mágoa. Porém, tem uns que a gente usa mais, né? É. De listra. Listra eu tô bastante. Direto. Tijolo. É a melhor coisa, né? É. Esse de tijolo é sensacional. Esse de... Flor. É, tipo um crochê, né? Eu acho ele lindo. Embordado. Embordado. Isso. Eu acho ele sensacional e é outro que a gente usa pra caramba. Sim. Aí os da Mão da Má. Esse tem o coração. Para quem fez muita chuva de amor aí, ó. Os corações ajudaram bastante. Então, aí tem o coração. Tem esse daqui que faz um efeito de piso. Ele dá um efeito quadriculado bem legal. A gente usa bastante, principalmente nos temas de heróis e nos temas de jardim, que a gente tem que fazer chão, essas coisas. Ele fica muito legal. E esse daqui, que é tipo um babadozinho, que fica de um sapinho de estopa. Também é muito legal. Você pode usar qualquer tema que fica muito legal. Isso é verdade. São marcadores chaves, porque às vezes a gente vê as texturas, pelo menos eu amo, e faz toda a diferença na modelagem. A gente coloca embaixo dos bichinhos. Sim. Nas bases, principalmente. Até a flor que a gente vai ensinar daqui a pouco, é uma coisa muito legal pra se colocar embaixo. Você faz essa textura embaixo e coloca flor em si. Você pode até usar no pirulito. A gente usa em tudo, né? É, só no feijão. Por enquanto. Tipo, para, né? E aí a gente fez os rolinhos, ok? Olha aqui. Gente, essa embalagem não tem mais. Não me matem. Mas a marca agora tem uma mais comprida, que são os jogos de flores e flores. Folhas. Folhas. São bem baratinhos. Custo ótimo pra quem tá iniciando. E tem vários modelos. Tem de 12 peças, tem de 24 peças. Eu aconselho já pegar o de 24. Ele é muito mais completo e com certeza todos os cortadores que tem aqui, você uma hora da sua vida vai usar. Porque tem aquele negócio, né? A gente compra as coisas, aí fica lá uns 5, 6, 7 anos. Na embalagem você nem abriu e não usou. É. Aí é sofrência. Pelo menos isso aqui você vai ajudar. Porque deixa eu só mostrar algumas cozinhas bem rapidinhas, que são os redondos e são de flores, tá? Que é o que a gente usa pra uma porrada de flores. E tem também o de folhas. Ó. Então esses aqui são os cruciais que já vale a pena comprar o kit. É. Esses são os básicos e tem até cortadores de orquídea nesse kit. Tem. Tem margarida, tem orquídea, então é bem legal. É bem completo. Ó, essa daqui é a parte de uma. Da orquídea. Pra vocês terem noção o quanto é legal esse kit de flores e folhas. Eu sempre me concluo pra falar desse kit, mas também, beleza, acabou. Vamos lá. Uma novidade que é show de bola que a magna tão é grande, mais, né? Do que o tapete e a cibra de vidro são os queridões corantes para chocolate. Top. Pensa. Uma coisa boa. Então são os corantes lipossolúveis. E tem bastante gente que tem dúvida nisso, né? Porque acha que pode usar o corante em gel no chocolate. O corante em gel não pode ir no chocolate, que ele estraga o chocolate. O chocolate tem que ser usado corante específico pra ele, lipossolúvel. Então tem que ser esses aqui. Isso é muito... Tem muita pergunta no canal sobre isso. Então, gente, é sempre corante pra chocolate. E sabe o que é muito legal? É só a gente pensar em um modo figurativo. Eu vi uma explicação de uma pessoa disso, eu achei o máximo. E uma pessoa que eu acho o máximo, que é a Silvia Branconara. Meu, ela é top. Pensa numa mulher top. Ela tem uma explicação tão legal. Ela falou, tá, lipossolúvel. Aí você pensa, lipo. O que é lipo? Gordura. Gordura. E o que o chocolate precisa pra ser tingido? A base do tingimento do chocolate, que ele aceita e não dá B.O. Gordura. Então, você vai pensar quando você for comprar. Mas lipo? Lipossolúvel. Então, é a gordura que ela é solúvel do corante do chocolate que vai conseguir dar o tom no chocolate. Agora, quando é gel e essas outras coisas, não vai rolar. Porque ele não tem gordura insuficiente. E eles são hidro. Então, isso é pra outras coisas. São misturados em água, em líquido. Não em gordura. Pasta americana. Você vai conseguir fazer no chantilly. Ganache. No glacê. E outras coisas. Entendeu? Merengue. E vai que vai. Então, gente. Não vamos fazer as coisas corretas. São coisas que precisam ser certas. Porque não adianta. Certa, 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 certa. O que a gente falou um tempo atrás? Confeitaria química. Quando vai você colocar um componente errado na química, que vai dar B.O. E não vai dar o coisa. Mas não foi de boa. Mas não é isso que a gente vai falar neste vídeo. Então, lipossolúvel bonitão. Tem o pasta. Tem o lipossolúvel. Esse em pó. E tem esse que é em pasta. Também é super show de bola. Todos eles vêm escrito que é para o chocolate. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Para vocês darem só uma olhada. Ó. Este aqui é uma em pasta. Tá? Vocês podem usar um desses dois. Tá? Tem outros aí. De uma outra marca. Que eu não lembro. Mas, enfim. Tem mais. Tá? O que eu quero mostrar para vocês é essa novidade da marca. Que eles são grandes. Fechou? Rende bem. E são show de bola para vocês usarem. Bora lá no famosão que o pessoal está amando para saber. Que é o corante para chocolate branco. Que é o dióxido de titânio. Muita atenção para usar. O povo acha que pode usar uma colher de sopa. Mal sabe o mal que você está fazendo para o seu cliente ou para você. Que eu sei que você dá dedado ela para provar. Quem nunca? Eu. Até parece. Então, você vai usar uma colher de sopa. E vai devagar. E não tem o negócio pessoal. Porque esse daqui não é como esse daqui que às vezes a gente carrega na tinta. Depois tem que pôr branco para dar uma estabilidade. Sempre legal por um pouquinho. Vai de pôr. É que a gente se empolga. Igual mãe. É mais fácil escurecer do que clorear. É. Então, muita calma nessa hora. É novidade. É bom. E é perfeito. Aí tem um pouco prazer. Já existe há milhões de anos. Pode até existir. Mas o que está em alta agora. Vai. Vamos combinar. Então, eles lançaram isso para salvar a nossa pele. E não são os únicos no mercado. Mas é uma marca que eu confio em uso. Então, antes de ser professora eu já usava. Então, veja isso. Fica a dica aí para a galera. Beleza? E eu acho que é isso. Os principais dos produtos mais fáceis para você encontrar aí no mercado. Porém, agora a gente vai falar de outros que a gente não consegue viver sem também. É. Que no dia a dia a gente vai usando, vai se aperfeiçoando. Principalmente nas modelagens. Então, a gente vai precisando, acaba indo investindo um pouquinho mais. E comprando alguns materiais que são um pouquinho mais caros. Mas também que vai te dar um acabamento melhor. Vamos dizer assim. Um deles são os pincéis modeladores. No vivo sem. A gente usa em todos os vídeos praticamente. Quase todos os modelagens. Esse daqui é lá da nossa lojinha. Ele tem cinco peças. E o que a gente mais usa é esse aqui. Que é a pontinha. Arredondada. Arredondada, é. Mas eu vou confessar que eu uso bastante todos eles. Principalmente esse da ponta. Que é para fazer um acabamento. Que às vezes a gente faz a borda no pão de mel. Ou em algum lugar assim. E fica meio torto. Você vai com ele acomodando. E ele é muito bom. Então, pincel modelador é uma coisa que a gente já usa bastante. E vocês perguntam sempre no canal. Que pincel é esse? Tem. E não perfura. Não perfura. Que às vezes tem uma superfície que a gente coloca. Que não pode. É uma ponta muito fina. E esses aqui eles não perfuram. Então eles são bem legais. Mas tudo como a gente tem falado desde o começo do vídeo. Moderação. Porque às vezes você vai com a pressão do cavalo louco solto na curva. Não vai rolar. Então vai devagarzinho. Porque também a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente faz. É. E não só nessa parte de acabamento também. Quando você vai fazer uma modelagem. Às vezes você não quer mostrar a marcação do braço. Com o pincel modelador um pouquinho de água. Você vai alisando, alisando, alisando. E tira todas as imperfeições. Às vezes vai fechar o bolo. Fazer uma fita na volta do bolo. E quer fechar e não quer deixar marcada aquela emenda. Com o pincel modelador um pouquinho de água. Você vai alisando, alisando. Some tudo. Nem parece que tinha ali uma marcação. Então eles ajudam bastante. Nossa. São perfeitos. São legais. É por isso que a gente não consegue viver sem eles agora. É. Depois que inventaram isso. Olha. Beijo pra quem fez isso. Nossa. A pessoa suja a gente. Nossa. Cara. Muito obrigada. Ou mulher. Você foi muito perfeito. Pensou na gente. Gostei. Pensa. Vamos ao próximo. O próximo são os ejetores. Aqui eu trouxe um retondo. Mas os ejetores eles tem vários modelos. Tem flor, folha, tem coração. Tem vários modelos. Tem roupinha de bebê, tem corujinha, abelhinha. Tem vários modelos. Laço. E o legal deles é que você coloca. E quando você principalmente as flores e esses redondinhos. Quando você vai aplicar. Você pega ele e já aplica direto. Ou no que você estiver fazendo. Ou no bolo, no cupcake. Você já aplica direto. Então você não precisa cortar vários. Depois ir colando um a um. Já vai fazendo. Já vai aplicando. Então os ejetores são bem legais. Para a gente estar usando também. Gente, investimento certo. Perfeito. Os redondos de flores principalmente. Sempre. E tem estrelinha. Ah! É. Amo! E as vezes a gente vai fazer a flor. E não teve tempo de fazer a flor antes. Para que ela endureça. E as vezes ela vai ficar achatada. Com o injetor ele aplica ela. E aí ela já fica para fora um pouquinho. Então já dá um efeito de boleamento da flor. Ah! E super importante. Que eu não coloquei aqui. Tem as espumas. Eu não trouxe gente. Desculpa. As espumas para bolear. As espumas para bolear. Tem umas quadradas da Marvel também. Que estão sensacionais. Que são as novas. Olha. Espuminha boa. Correta. Porque ela é mais durinha. E tem outra fofinha. Que ela é uma retangular. Que ela é mais fofinha. Que também, também. E dependendo para a flor que você quer fazer. Elas são excelentes. É. É isso aí. E aí você boleia lá. E faz aquela dica que eu ensinei vocês. Para fazer a margarida. Coloca no arroz. Coloca no suporte. Que ela fica sequinha. E com um movimento de flor bem bonito. Tem vídeo. Tem vídeo. E o outro é. São os cantadores redondos. E de babados. Esses aqui a gente usa em todos. Praticamente igual a seca. Não dá para beber sem. Uso no pirulito. No cupcake. No pão de mel. Na base. No bolo. Em vários. Vários a gente usa. Praticamente todos. Então eles são muito legais. Esse daqui ele é dupla face. Ele tem a parte de babado desse lado. E tem a parte lisa desse lado. Normalmente quando eu faço festa de menina. Ou de bebê. Eu uso mais babados. E quando eu faço de menina. Eu uso mais reto. Quando eu vou a heróis. Ou alguma coisa assim. Eu uso mais essa parte lisa. Mas em todos eles. A gente usa o babado. Muito. Os cortadores redondos. Não tem como gente não usar. E esse daqui também tem oval. O cortador do mesmo jeito. Dupla face. Uma parte lisa. E uma parte de babado. Que também é fantástico. Isso pessoal. Não tem como viver sem esses pequenos materiais. Assim que falar. Meu Deus do céu. Agora lascou. Vou ter que trabalhar 48 anos em Pará. Que loucura. Para comprar tudo isso. Para comprar tudo isso. São coisas baratas. Não são caras. Né? Então assim. A gente avisou de coisas. Que de repente você começa a comprar um conjunto das tecas menores. Não precisa comprar a maior e a menor. Começa com a menor. Aí são cores chaves. É o vermelho, preto, azul. Né? São cores que você sempre vai usar. Então não adianta dar uma e falar para você. Meu. Não compra o que não vai usar. Desculpa. Você vai usar. E vai comprando devagar, gente. Não precisa sair daqui com a lista cheia de coisas para comprar. Porque não é assim. Não. Vai devagar. Fez um evento. É aquilo que a gente falou. Separa o dinheirinho. Que é para investimento. Vai lá e compra. Hoje eu vou comprar as tecas. Aí compra. Ou o que eu vou precisar. Hoje eu vou comprar o cortador redondo para fazer as bases. E aí você vai comprando. Cada festa você vai separando um pouquinho e vai investindo. Separa os 50 reais. É. Sei lá. Aí por festa. Não sei, gente. Até mesmo. Depende para você já comprar algumas coisinhas. Você já consegue. Tem que ter paciência, pessoal. Não tem outro jeito. E quando você vê, já vai estar com a casa cheia. Não vai ter nem lugar para guardar. Dedicação também. É uma boa. Então tudo que você rava, até consumir, você fala bem. Aí o que acontece? É. Não tem que falar muita coisa também. Porque minha casa está com um pequeno problema de espaço. Ah, gente. É um mal dos confeiteiros. Ah. Ah, a gente gosta, né? Então é isso que acontece. Para começar, eu vou usar a pasta americana mesmo para fazer as florzinhas. Igual a gente falou, você pode pegar a pasta que sobrou e ir fazendo essas florzinhas e guardando. Eu vou fazer aqui cinco bolinhas. Tentar fazer todas do mesmo tamanho. E o tamanho, pessoal, tipo, não tem muito, né? É mais olho. Nem adianta tentar. Tem gente que pesa, mas a bolinha é tão pequena que ela não chega a dar peso. Então é por olho mesmo. É. Não sei que você tenha aquelas balanças de precisão, aquelas pequenininhas. Aí você pode pesar. Mas eu acho que tem a necessidade. Fiz aqui cinco bolinhas com a massa vermelha. E vou fazer uma bolinha com a pasta branca. É muito simples mesmo. Agora eu vou pegar a bolinha branca e vou colando as vermelhas, ó. E vou colando, ó. Na volta da bolinha branca. Passa a colinha do CNC. E vai colando. Fez uma florzinha já, ó. A colinha ainda tá bem mole. Então eu tenho que esperar um pouquinho pra secar. Vou pegar aqui uma estequinha. E vou fazer uma marcação aqui, ó. No meio de cada bolinha vermelha. Primeira florzinha. E você pode fazer várias cores. É só deixar secar. E quando você tiver a festa, é só usar. Você pode usar até assim, ela ainda fresquinha. Mas se você tiver a pasta, pode ir fazendo e guardar. Tá pronta a primeira florzinha. E aí, pessoal. Pra vocês verem que dá pra fazer no mesmo estilo dessa, mas de uma outra maneira. Não, que não existe o certo e o errado na confeitaria. Lembra? Existem algumas bases, né? Que você tem que ter do básico normal, como tudo na vida. Porém, as pessoas vão se adequando ao que é mais fácil e o que é mais difícil pra cada uma. De repente, o que é fácil pra mim e o que é mais difícil pra você. E assim vai e caminha a humanidade. Olha aqui, ó. Bora lá fazer as bolinhas, ó. A pessoa se enrosca no tamanho. Se enrosca, mas e aí? Quem liga? Who cares? Olha aqui, pessoal. Ó, com as duas mãos, quem consegue? Quanta besteira, né? Minha cunhada toda séria, tá? E eu já venho e já chuto o barraco, gente. Que absurdo é esse desse vídeo. Olha aqui. Você fez quanto? Cinco? Cinco. Ó, então vamos para cinco. Olha aqui. Bora lá fazer. Ficou maior, eu falo, gente. A Lady Murphy. Aí não tem problema. Ficar uma um pouquinho maior, não tem problema que não vai aparecer. Não pode ser muito maior, né, Elay? Aí não vamos dar uma de louca, né? Tipo, ai, não vou fazer. Começar a chorar. Entrar em depressão no quarto por causa das pétalas da roda. Pelo amor de Deus. Não dá uma de louca da galáxia e vamos levar as coisas certas, né? Olha lá. Viu, povo? Temos cinco? Temos, temos cinco. Fechou. Então aqui, ó, uma outra maneira de fazer essa mesma flor fofinha. A gente faz a bolinha. Dá a bolinha para variar sempre coxinha, né? Deve ser porque é a minha comida favorita. Olha, eu só desconfio. Olha aqui, ó. A coxinha, andarilha. Fiz uma aqui. Bora outra. Ó. E outra. Na modelagem quase tudo parte de uma bolinha e uma coxinha, né? E aí parte para o cilindro, cilindro, minhoquinha. E aí a vida é essa. É a base da modelagem. Aí quando você dorme, suas mãos até dão uma vibrada de tanta coisa que você já fez com as mãos. Ou é só com a gente? Acho que é só com a gente, né? O resto do pessoal não deve ter, não. Imagina. Que dorme e os músculos pulam. Ah, acho que é só com a gente. Só com a gente. Tá ficando zoado. Até parece. Aí a gente usou essa neste momento, certo? Lembra que a Marciala usou essa estecla? Mais fina. Ela é show de bola também. E tem essa que amo. Né? Então vamos lá aqui, ó. A gente pode fazer nesse esqueminha, ó. Dei uma leve achatadinha. Venho e marco. De novo. Marco. E vai marcando as cinco. Sem estresse, povo. Vai marcando. E eu marco aqui também, ó. Fiz isso. Aí a gente vai colar uma do lado da outra. No mesmo esquema que a Mar falou. Porém essa é um pouquinho diferente. Como assim? Vem aqui do lado. Ok? E a gente vai, ó. Olha elas se unindo. Ai, amigas. Bora sempre. Aí vem cá. E ó. Todas unidas e inseparáveis. Fiz dessa maneira. E a gente vai colar o miolinho da menina. Miolinho mesmo esquema. Branco. E venho pra cá. Vi também que vira e mexe tem uma pergunta que é bem recorrente no canal. Mas com certeza no seu também. Ai, está chovendo. Está tudo derretendo. Não? Quase nada? Quase nunca. Quem nunca? Não. Não passou por isso. Um dia vai passar. Esquenta não. Esquenta cabeça não. Olha aqui, ó. A gente vai fazendo. Esse é um outro modelo. Tipo... Um pouco mais abertinho. Fica mais aberta que a outra. Flor, gente. É o mais que tem na vida de confeitaria, né? Porque sempre, quando a gente quer dar a saída de alguma coisa que está faltando, o que você vai pôr? Flor. E aqui não tem desculpa que não tem material, né? Ah, vai. Foi feito tudo na mão. Com a estequinha. Se não tiver nem a esteca, pode usar uma faquinha que você tiver em casa. Pelo amor de Deus, né? Palito de dente. Palito de churrasco. O que você tiver, pode usar para fazer. É. Vai me dar uma de pessimista. Ó, vida, o azar que o rola, hein? Todo mundo vai conseguir fazer. É. Vamos começar com o que a gente tem em casa. Duas flores distintas. Ó. Fofinhas. Tem dois modelos. Da fofinha e a fofinha aberta. Beleza? Todo mundo consegue fazer. Ah, eu quero diminuir aqui, ó. Diminui, povo. Sem estresse. Ó. Vem e diminui. Aí o que eu havia falado do negócio da chuva, né? Então, você pode usar metade de pasta de flor e metade de pasta tradicional. Não vai zoar sua modelagem. Pode ser metade de pasta de pastilhagem e metade de pasta tradicional anormal. Ou se não, haja CMC na vida. Aí é uma escolha, né? Quem não gosta de usar CMC pode usar também um pouquinho de pó de merengue. Isso. Que também já ajuda bastante a estabilidade da pasta. Olha, as coisinhas, gente fofa. São duas flores diferentes. Porém, com a técnica da gordice. Muito parecida a técnica. Fofinha. E fofinha. Ó. Em cima de coisas. Pra salvar nossas vidas. E o legal é que você pode fazer um monte e ir guardando. Não tá fazendo nada. Vai ver a novela. Vai fazer florzinha. Exatamente. Vai fazer florzinha. Tá sem sono. Vai fazer florzinha. Só toma cuidado. É. Toma cuidado pra não queimar o feijão, né? Vai nessa. E você consegue guardar tudo num potinho desses que a gente tem em casa mesmo, na cozinha, com tampa. Um que fecha bem. Guarda todas elas depois que seca, pra não amassar. Guarda tudo num potinho. E quando você tiver a festa, é só ir lá e pegar. Super legal, né? E não deixa, gente, isso daqui onde tem luz, porque tem algumas cores que são fotossensíveis. E aí elas vão desbotar. E aí você vai chorar junto com elas. Aí sim, vale a pena chorar. Porque aí não rola todo o trabalho perdido. Ah, só que não. Beleza? Então, flores fáceis, muito fáceis, vocês já conseguem fazer, ó. E um piscar de cores. Pode fazer qualquer cor que você quiser, gente. Pessoal, espero que a gente tenha ajudado vocês aí do outro lado. E é isso. Então, coisas, moderação, paixão pelo que faz. Porque é uma coisa que a gente precisa fazer. Programação. E nos enxergar como microempreendedoras. Isso é muito importante. Né? Isso aí. Pra... Sempre a gente vai ouvir. Mas você trabalha em casa. O nosso ateliê é em casa. O da Maia é em casa e o meu também é em casa. Meu, não é por causa disso. Que nós vamos perder o nosso valor, né? Que nós não somos empresa. É. Nós somos empresas, tanto quanto a empresa que tá aberta ali na rua. Isso. Que a gente paga imposto, não é por causa disso? A gente paga imposto. Né? Então. E a gente se enxerga como microempreendedora. Demorou um tempo, mas a gente conseguiu nos enxergar e nos dar valor como isso daí. Eu espero que você aí de casa também consiga fazer a mesma coisa. Serviço de casa, olhar no espelho e falar. Eu tenho um valor que tem um monte de galera que fala que a galera desce matando. Você vai conseguir. Vai conseguir. Você vai conseguir. A gente quer muito que você consiga. Já conseguiu. E aí posta pra gente o resultado que a gente ama ver o resultado de vocês aí do outro lado da telinha. Beleza? Então é isso, pessoal. Se inscreve no nosso canal, tanto da Marcela, que é a Atelier, Marcela Nunes, e o Festool. Beleza? Os dois lindos vão estar aqui embaixo. Os dois lindos vão estar aí embaixo. Se inscreve porque, por mais que às vezes a gente faz coisas parecidas, porque eu uso os modos de silicone dela. Sim. Porque são ótimos. Sim. E é aquilo que eu já disse no meu canal. Poupe muito noites e madrugadas fazendo todos os bichinhos, né? Porque ninguém merece, gente. Até os acabamentos ajudam bastante. Muito! E os florzinhos ajudam bastante. E os modos de silicone estão pra salvar a nossa vida, né? Vamos pensar nisso. Quando não tem, aí a gente faz aqui também o na mão, sem molde, sem produtos. Comece com o que você tem. Sem desculpa de que não tem dinheiro pra comprar ou que não tem dinheiro pra fazer. Comece com o que você tem. Vai começando, vai investindo, se organiza direitinho que dá certo e aos poucos você vai comprando tudo. É muito sério. Porque depois a gente tá na loja dela, fica louca, quer comprar tudo. O carrinho parece que transborda. Não só eu posso fazer isso. Faz, tá legal. Mas quando você tiver verba pra pagar. Na verdade, pessoal, vamos sim forcar não. Então, a gente podia ser bem maldita, né? E falar, meu, compra tudo, compra tudo, compra tudo. Não. A gente sabe o quanto que é ruim. E depois de chegar no final, não fechar as contas e comprou sem necessidade. Então, a gente deseja muito, do fundo do coração, que vocês consigam, tipo, guinar cada vez mais nessa vida, se foi essa que você quis, se é essa profissão que você escolheu. E que você consiga ter sucesso e ter paixão pelo que faz determinação, dedicação e planejamento. E vem aí um ano inteiro pra gente. Sensacional! É isso aí. A gente vai continuar gravando vídeos daqui, tanto no meu canal, quanto no canal da Má. A gente vai passar bastante informação daquilo que a gente gosta e daquilo que a gente acha que é super útil pra você aí do outro lado, beleza? Espero que tenha sido útil esse vídeo pra vocês. Coloca aí o likezinho. É, não esquece, gente, de curtir. Eu quase nunca peço pra vocês curtirem, mas é uma coisa que é muito interessante, porque o YouTube, ele só passa pra você o que você mostra interesse. E quando você curte o vídeo, o YouTube entende que você gosta daquele conteúdo e ele passa pra você. Às vezes, mesmo sendo inscrito, você não recebe a notificação do vídeo. E quando você curte o vídeo, o YouTube entende que você quer ver mais daquilo ali e toda vez que a gente posta, eles enviam pra vocês a notificação que tem um vídeo novo. Então é muito importante curtir, sim. Espero que vocês tenham gostado. Curtiu os vídeos, a gente já pediu. Se inscreve. Ainda se quer, ainda mais não chega de nós duas, clica aí no sininho. Porque aí você vai estar tomado de tanta notificação de vídeos legais. Tudo bem? Então é isso que a gente tem pra vocês hoje, nesta manhã, porque a gente tá gravando de manhã. Nesta manhã deste dia maravilhoso. Eu espero que vocês tenham um dia perfeito aí também. Um beijo grande pra vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Vai que a gente, né? Já fala uma próxima live aí de nada. Será que eu aguento, gente? Aguento. Aguento. Não é casado, meu irmão? Beijo, pô. Tchau, tchau. Tchau, tchau.